Música 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 Olá pessoal Hoje estou aqui no bairro do Coutinho, que pertence a Congonial, seja bem útil ao nosso canal, vão estar acompanhando o pessoal, vem cangando a boiada aqui e conversando um pouco com eles. E aí pessoal, hoje nós estamos aqui no bairro do Coutinho, que pertence a Congonial, estamos aqui conversando um pouquinho com os carreiros, que é o costume da gente sempre estar conversando com os carreiros, com os amigos. Bom, botando os bois nos carros, lá embaixo, uma boiada lá ainda para buscar, cada um vai ajeitando a sua boiada aqui, não está acompanhando os carreiros? Estão ajeitando aqui as boiada, e o nosso canal vai acompanhar eles fazendo aqui o aparelhamento da boiada. É um sítio muito bonito. Olha como que tem boiada aí pessoal. O Cremilton já ajeitou a boiada dele, hein? O Cremilton já ajeitou a sua já no carro? Olha, o Cremilton está no jeito. Já está no jeito, já agora só fazendo a fileira para descer. Olha, então alinhando agora para sair, não é? O Cremilton daqui vai para onde? Vai lá para... Olha, eu não conheço, é o primeiro ano que eu estou aqui. Ah, o primeiro ano? É. Será que vai lá para o Raimundo? Para achar com o do Raimundo? É para baixo aí, irmão, não sei certinho o que é. Ah, o primeiro ano que você participa aqui? O primeiro ano que eu estou participando aqui. Vem trocada, Cremilton? Vem trocada. Trocada? Longe? Longe. Vai dar uns 65. 65? Nossa, você anda longe também para manter a tradição? Ah, é longe, mas não tem distância. Quem gosta, não é, Cremilton? Não, é um pouco, é. Você trouxe pão de boi? Estou com oito. Oito. Laguei uma junta dessa para trás. E por mais boi longe, é mais ruim para ter carro. Que joia. Como diz, gente, ele acha ruim ficar, a gente acha ruim também. Deixar ir para trás, né? É. Sempre junto, né? Aqui, pessoal, como que tem carro de boi aqui, ó. Só daqui vai sair muitas carreiras. Olha a boiada do Cremilton, como que está bonita. Vamos ver uma boiada saindo. Olha que chique. Uma boiada quentada destaca, meu. Nós vamos estar mostrando aqui, estão ajeitando as boiadas. Vou rodar o lado. Trouxe o carro também, companheiro? Eu. Cadê o seu? Eu estou para lá. Ah, está para lá? Lá embaixo, perto da igreja lá do Silá? Não, eu passo para cima ali. Ah, para cima ali? Ah, você vai buscar lá. Tem mais boiada lá. Tem mais? Tem. Eu partiu a turma. Você é de onde? Sou de Silvia Nópolis. Você veio junto com o Mancidio? Sim. Você trouxe ela boiada tocando? Tocando. Já veio quantos de lá, você sabe? Ah, vem uns 20, acho. Uns 20 carreiras de Silvia Nópolis? Não, aqui. Ah, que está com vocês ali? Um, uns 20 boiadas. Ajeitando as boiadas. Bom dia, companheiro. Tudo bom? Bom. Está ajeitando a boiadona aí? Está ajeitando. Foi em Carvalhopa que eu conversei com o senhor, não foi? Carvalhopa eu fui. Foi, foi em Carvalhopa mesmo. Qual que é o nome do senhor? Zé Maria. Zé Maria. Essa boiada é sua, Zé Maria? É. Lá da onde mesmo? É, município de Silvia Nópolis. Ah, município de Silvia Nópolis. É doce que não, é doce que não, é doce que não, é doce que eu moro na roça. Ah, o senhor vem junto com o Mancidio também? Vim, do Arthur para cá, ali do Servo para cá, eu vim junto. Ah, e moro mais perto do Servo ali? É, moro pertinho ali, moro ali no sítio. Aí o senhor deitou a boiadinha, ontem? Não, eu vim, eu trouxe lá na cidade, a quarta-feira, e trouxe ali quinta. Ali no Servo, quinta, e ontem, né, e chegou aqui. Ah, ontem acabou de chegar, aí pausou aqui? Aí pausou, agora nós vamos pausar aqui hoje, amanhã não sei de madrugada, e eu já vou direto embora. Mas o senhor não tira o leite lá? Não. Não? Não. Ah, então não precisa estar com muita pressa, né? Tem umas coisas lá, né? Tem. Tem umas coisas, nós mexemos com umas coisas lá, né? Tem uma excreçãozinha, tem um porco, galinha, mas tem um compromisso, né? Tem que tratar. Ah, tem que tratar, né? Tem cachorro. Tem cachorro, tem que estar cuidando, né? Não pode deixar muito. Tem que tratar todo dia, né? Todo dia. Aí o senhor deixa alguém tratando lá pro senhor, né? A minha esposa fica lá, né? Ah, então tem que ter alguém pra cuidar, né? Porque se deixar, morre tudo, né? E tem um sobrinho meu também que mora perto. Moro perto também? Eles fazem lá. Aí o senhor sai pra... Prodicile, pra... Pra ver, pra dar umas mortes. Dar umas mortes. Se por esse negócio com a boiada, o senhor vende ela? Vai, vende? Vende? Vende. Essa boiada é caracu de trás, né? De trás é caracu. Tá bonito, hein? Esse tempo agora, até por estar um tempo mais frio, assim, eles estão bonitos. Tá bonito, porque agora... O pasto é meio seco nessa época, agora. E até que eles estão bonitos demais. Graças a Deus, o grado tá sadio, né? Sadio. O senhor dá o quê? Lá dá só o mineral pra eles também? Mineral, dá mineral. Dá o milho. O milho também, né? Só que é de andar, assim, uns dias. Vocês afinam. Afinam. Afinam mesmo, porque anda... Vem longe, andando, né? É. Aí dá uma... Daqui a pouco o senhor vai sair pra carrear. Vou. É o primeiro ano que o senhor vem aqui? Oi? É o primeiro ano que o senhor vem aqui nesse distílio, descoltinho? Não, já vim, já. O ano passado o senhor veio? O ano passado, no outro ano eu vi. Ao retrasado, né? É. O senhor lembra o nome desse tudo? Lembro. Qual que é esses dois da frente? Nobre, noberano, canário, canário, marmela, estiloso. Olha só, que chique. Falou pra parar, já paro na hora, né? Aí a boiadinha do Zé Maria. Olha que bonita a boiada. Repassa. Tá com quantos repassos a boiadinha sua? Dez. Dez repassos? É? Você boiada tudo no mesmo carro? Só os pretos. Ah, só os pretos, que é seu. Os muros de preto, né? Pega um arreio aqui, bolo. Pode pegar, hein? Essa boiada também é de Silvanope? Não, essa é de preto dourado. A expulsão é dourado. É. Daqui uns dias vai ter lá, né? Isso. Você sabe a data também? É primeiro de setembro, né? Primeiro de setembro. É. Tá ajeitando a boiadinha no carro. Vai botar as cangas nos bois. E daqui a pouco aqui vai estar botando ela nos carros. Tá ajeitando a canga aí, companheiro? Tô ajeitando aqui. Tá dando uma rir, né? É, é mesmo como tabueiro. É tabueiro, que chama? Tabueiro. Você pode prender o... Aqui é o varejão, né? Isso. A tiradeira. Tiradeira. A boiadinha do senhor é qual? Essa vermelhinha que tá junto aqui? É. Vai ficar graúda essa boiada. Vai. Falou o que? Não falo com o senhor, que essa boiadinha vermelha é dele, né? É. Vai na minha roupa, né, rapaz? Está saindo mais uma boiada aqui. Olha aí embaixo como é que tem boiando com o peijão no pasto. A expressão dourado, torce tocada, aí como é que o pessoal gosta de carrear, está treinando aquela boiadinha ali. A do senhor é fácil para pegar? Só tem um meio enjoado. Só um meio enjoado. Esse um fica mais no meio. É o pé do coice. O pé do coice? Tem que pôr mais peso nele para ele endireitar. É que eu tirei um garrote da boiada e pôs ele. Pôs ele, de pouco tempo. Está de pouco tempo de canga. Aí no meio é o pé do coice que é o pé do coice? O pé do coice é o pé do coice para amansar o bicho. Para amansar? É. O senhor trabalha com essa boiada lá no sítio? Ah, sim. Só para descendo, para divertir. Só para descendo. O pessoal vai lá em cima buscar mais a boiada lá. O pé do coice é o pé do coice. Estão ajeitando a boiada no carro e vai lá em cima naquele alto do pasto. Olha quantos boi tem lá em cima. Eu vou passar com ela amarrada que aí vai acostumando. O pessoal já vai descendo daqui a pouquinho. Olha a boiada do cremilto. Boa! Estamos acompanhando aqui os carreiros ajeitando as boiadas nos carros. Ali tem mais uma boiada ali ó. Aqui pessoal, o sítio de onde a gente está hoje. Aqui no bairro dos Coutinho. Aqui. Aí pessoas estão ajeitando ali. Aqui é a organização da festa. Ela tá descendo, os carreiros tá descendo lá embaixo já Vocês que organizam a festa aqui? Nesse ano eu tô ajudando eles a organizar A senhora sabe quanto tempo que tem a festa aqui já? Aqui é do bairro dos Coutinho Fala que é 10 anos É, acho que é a décima festa Qual que é o nome do senhor lá que tava aqui? O Peio Ele e o Joaquim também ajudam a organizar, né? Não, o Ivan e o Joaquim O Ivan? É Que tá esse ano organizando a festa Aí eu só tô dando uma mão pra eles fazer a inscrição A senhora sabe o percurso que vai ser o descido dos carreiros? Ainda não sei, ainda tá pra decidir Vai ser no Raimundo mesmo? Vai sair do Raimundo Vai sair do Raimundo Que vai até lá na igreja E vai lá pro... Pro João do Olavo João do Olavo? Isso Lá perto do Olavo Ah, tá bom Qual que é o nome do senhor? Lúcia Lúcia, valeu Lúcia É só chamar que eles vêm? Não Tem que tocar? Tem que tocar? E se você vai com um pouco de... Um pouco de... De mil Não tem costume, né? Eu tô tratando com cana na piedra Ah, o senhor dá um tratinho preso, né? Ligar o motor Ah, na hora já vem Vem com tudo correndo Ah, o senhor é aquela maior? Não, é aquela... Ah, aquela gir, né? A mais gir, né? Ah lá, o senhor vai lá buscar a boiadinha dele Estão indo a buscar a boiada no pasto E nós estamos acompanhando aqui Eu não vou ali porque senão pode assustar os bois Pra gente não atrapalhar eles A gente prefere ficar aqui Aqui é um sítio muito bonito Olha lá Estão reunindo a boiada lá Reunindo a boiada lá Pra poder colocar a boiada no... A boiada no... No carro Aí vem chegando a boiada aí, pessoal Aquela boiada maior ali Aquela boiada maior ali Olha, eu vou guardar ali Guarda aqui, eu não vou deixar a mão da terra Olha Guarda aqui, eu vou deixar a boiada aí Guarda aqui, eu vou deixar a boiada aqui Quase a boiada aí Boa aí Boa aí Boa aí Boa aí Boa aí Inscreva-se no canal Estão trocando a boiada aí agora, pessoal? Vou levar a boiada lá no corral. Vem, 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 vem. 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 Vai tirar a boiada. Fecha aí, não larga a biedade. Vai tirar a boiada. Tá, vai. Vai tirar a boiada aí. Já tá? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ó. Vem, vem. 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 Aí, pessoal, agora eles vão jeitar a boiada no... Um carro de boi, tem uma boiada de gir ali e tem outra boiada mestiça. E aí pessoal, tem uma boiada aqui. Segura aqui nisso. E aí pessoal, tem uma boiada mestiça, tem uma boiada mestiça. E aí pessoal, tem uma boiada mestiça. Agora arrumaram o pessoal cavando. Aí a boiada está dentro do mansídio, o mansídio também vai arrumar a boiada dentro do carro. E aí pessoal, tem uma boiada mestiça. E aí pessoal, tem uma boiada mestiça. E aí pessoal, tem uma boiada mestiça. Tem uma boiada mestiça. E aí pessoal, tem uma boiada mestiça. E aí pessoal, tem uma boiada mestiça. Comprar isso. Comprar isso. Comprar isso. Antônio Cole, tu comprou um carro e empreenda. Ah não. Ele está treinando já! Vitor, está craque já, Vitor Vocês saem bem, vocês já arrematam um carro para ele aqui, com um boi e tudo Já arremata uma boiada inteira e ele já leva embora Já leva embora Antônio Carlos Antônio Carlos, é muito longe de lá até aqui? De onde você veio? Vai dar uns 70km 70km? Vocês trouxeram a boiada tocada? É o nosso embarcado na terceira do Congonhau na Serra Até na Serra do Congonhau Nossa, é longe então, é? Oua! Vamos lá, Grandinho Oua! Os fios estão aqui, Meio Vamos lá! Vamos lá, Grandinho Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E esse vermelho aqui, vai passar? Depois busca. E esse vermelho aqui, vai passar? E esse vermelho aqui, vai passar? E esse vermelho aqui, vai passar? O moço vai lá buscar o boi? Olha que boiada bonita, pessoal. A gente consegue fazer um vídeo dela de frente aqui pra vocês verem. E esse vermelho aqui. E esse vermelho aqui, vai passar? quem ensinou a carregar qual que é o nome dos bois sabe não sei quem prestou boiadinho para você tá dando uma olhada aqui vem você gostava de querer um boiado também cadê o boizinho seu de coxulinho tá secando né Vitor gosta demais né Vitor como é regresso e marinheiro e os dois de coisa Campolina e Brasília quem ajudou a ser mansão vovô essa é gir né essa boiada vai ficar igual aquela boiada lá em cima vai ficar bonita é sua mesmo o vô que deu de presente ele não deu ajuda não deu uma baixadinha você comprou dele é bonita boiada de a sua o carrinho também você comprou como é que é quando vale um carrinho desses tem ideia uns quatro mil comprou aqui em Congonhau mesmo vocês moram em Congonhau ou Borda Congonhau é perto de onde vai ser o descido não é de lá de onde vocês vieram tendo descido é perto não é muito perto é muito longe deu para vir tocar da boiada viu é não vai tocar não legal tá negociando vende só uma para o Vitor quanto vale você tem ideia de quanto vale a boiada dessa com o carro tudo fosse para vender se eu vou tem base né uns 25 mil carinho nada boiade para mostrar um boiadinho da trabalho não vê ó pode dar mais para ajeitar boiadinho assim né bem igualadinha né tudo giro é tudo mesmo do chifre com banana para baixo né chique mesmo boiadinho assim ó e olha que boiadinho chique também boiada giro vermelho vermelho meio queimado e olha que coisa fina e olha mas vocês boi senhor nunca foi não não bonito boiada Aqui os dois lá, os dois traem lá? Aí, pessoal, esse boi tá vendendo Esse parede de coice aqui, ó Olha que boi bonito, os castanhos bem queimados E a boiada do homem tá remoendo Deixa eu ver se eu vejo o seu mansilho aqui Tudo bom, Ney? Tudo jóia? Bom dia, tudo bom? Tá ajeitando a boiadinha aí, Ney? Vai dar um show, né? Que chique Cada dia que passa a boiada era mais, né? Fica mais bonita Aqui a dia vocês não estavam com Dez nesses dois também, seus, né? É Ah, é, eu tô vendo só isso Aí, pessoal, eles estão ajeitando Estão ajeitando a boiada Ô, Marcílio Eu pergunto, você vai pousar ou vai embora? Vou pousar A boiada vai pousar ou vai embora? Vai pousar também Vocês vão embora amanhã cedo Vocês vão embora amanhã? Amanhã cedo Não, eu nunca disse, porque nós vamos juntos Então eu pousa também Tá, nem vão por Não é que eu pra trás, não Seu pai hoje vai goleiro, eu tô esperando Eu tô quase tendo Você viu? E amanhã eles vão cedo, né? Não, eu venho cedo Eu tava fazendo cocão de carro Eu estava arrumando meu carro Só que o Zé Marinho falou que vai sair de mais do dado Esse é o pai Esse é o problema Tá descendo uma boiada ali já, pessoal? O senhor tem com três carros ou dois? Dois Três Três? O Gabriel, esse aqui também Esse, esse aí Esse aqui, cada um tá numa boiada? É Só de lá já veio um desfile Uma mulher e dois homens Que jovem E quem vai carregar aquela grandona ali? O Pei O Pei Ela naquele ali E ele naquela outra ali Daqui vai ser bastante carreira Vai Eu sou boiada Tá? Tá chegando Vocês estão do quê? Dois carros Dá uma carona pra mim Não cabe, cara Pra me firmar lá embaixo Vai lá, Vitor Deixa eu ver Pera É manso, Vitor? Manso Não é muito manso não, Vitor Não é muito manso não Não é manso, hein? Eu passo Pelo Que raça que ele é, Vitor? É Gersinho? Mini Mini com mini Mini boi, né? Esse aí você vende, Vitor? Não Ah, eu posso vender Mas por 20 mil 20 mil você quer mesmo? Eu sou carinho Volta a 4 pra ir na boiadinha Quer 24 na boiada? Não Oi? Eu dou um raial Pelo ser em preto Ele não quer Aí, Vitor O que você acha, Vitor? Mesmo não É de estimação, Vitor? Esse aqui é Cortou o dedo O que aconteceu? Ah, cortou na pedra? O senhor ajeitando aqui Eu tô Marrando o vizinho Porque ele tá maior do que o outro Ele puxa mais Ah, puxa mais Esse Então aí, ó Sei lá, ó Ah, dá o equilíbrio certo? Aí ele corta a força do outro um pouco Ah, entendi Até o outro tá mais Crescer mais É porque os outros tá certo, né? Esse um é mais novo na pareia? É mais novo, mas não vim Mas foi na Puyuna Foi na Puyuna Foi no Congonhau Foi no Congonhau? Ou no Puyuna também? Foi na Puyuna Primeira vez foi na Puyuna Com essa boiada aqui também? Com essa aqui também Aquela Tá ajeitando as bocas, né? Eu vou pôr o carro meu Daqui a pouco o senhor também dispõe dela Ah, não Essa aí vai ficar A menina vai carregar É? Agora você tá mançando, né? É? É, eu acho que é É, eu acho que é